O Jornal da CTV está no ar e a gente vai falar agora sobre os comerciantes que vêm cada dia mais migrando para o centro da cidade. Segundo informações, o movimento no mercado público central não é lá essas coisas. E eles estão vendo a solução para vender seus produtos descendo aqui embaixo. É isso mesmo com todo o conforto, mesmo com toda a estrutura. Mas para eles não adianta ter todo o conforto, toda a estrutura se não tem cliente. Mais um comerciante que saiu do mercado público para vender aqui no centro da cidade de Sumé. Por que escolheu vir para a rua, vender na rua em vez de estar no mercado público? É porque lá no mercado público o comercio está devagar, né? Pagava imposto lá e os pessoal estava descendo aqui para baixo e não estava pagando imposto. Aí eu disse que eu estava sobrando todinho com a mercadoria e realmente por onde eu vendi nas feiras, Camalaú, já fui em São Paulo. Lugar de feirante é no meio da rua, feira é no meio da rua, feira de fruta é no meio da rua. Porque é meio afastado do mercado, né? As pessoas não vão. Não estou criticando nem A e nem B. A cidade de Sumé é bem organizada, bem cuidada. Eu achava uma ideia boa se botasse aqui, ir para trás do shopping, todos os feirantes aqui, numa segunda-feira. Era bom para os comércios, para os farmacêuticos aqui. Todo mundo que tem comércio aqui ia achar bom, né? Porque ia ficar tipo num comércio, todo mundo circulando e comprando e vendendo, né? Ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Não ficavam espalhados como está. Se organizasse, eu achava bom. E hoje, como estão as vendas? Está melhor do que lá no mercado público? Bem melhor, bem melhor. Graças a Deus, bem melhor. Os feirantes pretendem ficar na rua, né? Porque lá no mercado, ou fica todo mundo aqui numa rua centralizada, ou todo mundo vai para dentro do mercado, né? Porque eu estava pagando imposto, né? Eu estava pagando imposto lá e os que estavam aqui na rua não estavam pagando imposto. Aí eu estava sendo prejudicado, estava sobrando com a mercadoria todinha. E se a prefeitura arrumasse um canto aqui na rua, que nem lá em Monteiro nós vendemos lá do mercado, nós pagamos imposto por mês. Nós pagaria também a prefeitura aqui, entendeu? Um imposto por mês aqui, se localizasse uma rua aqui, por trás do shopping. Enquanto aqui no mercado público, mais uma banca fica vazia. O comerciante, quem comercializava os seus produtos, os seus frutos, aqui já não está mais. De muitas bancas também que ficaram vazias aqui no mercado público, como naquele setor lá por trás. Ali antigamente tinha muitos vendedores, hoje já não tem mais. O que resta agora são essas bancas e mais algumas outras ali. Assim que fica o mercado público, aos poucos, de um em um, alguns vendedores estão saindo para vender os seus frutos lá no centro da cidade, nas ruas. Lá no mercado público, se as autoridades aí fizessem um projeto, botasse lá, né, de costura, né, de custos lá para pessoas lá, era bem melhor. E botava a feira num lugar para todo mundo não ter essa confusão, um sobra, outro desce, um paga imposto, outro não paga, entendeu? É, e eu vou estar nas mãos das autoridades, o que eles fizerem está bem feito. Ouçam a população, né, ouçam quem está no fio da meada. Não ouçam um, não ouçam dois, ouçam todos. Todos é quem vai definir. Isso é o que importa, né, quando você para para escutar todos. E aí chegou a comunhão. Não é simplesmente você ditar uma lei, vai todo mundo para lá e pronto, e acabou, está determinado e tchau. Não funciona desse jeito, a gente não vive numa ditadura. E ainda mais, de uma gestão, né, que critica tanto a questão da ditadura, não é bacana ditar nada, não, nessa época, não. Não funciona desse jeito. É sempre bom você ter o telefone de uma farmácia no seu celular. Em Sumer temos a GD Pharma. Salve o nosso contato, peça pelo WhatsApp e receba, na mesma hora, na sua casa. GD Pharma. Promovendo o seu bem-estar.